Gonzaga Muri iniciou uma nova história nessa entidade, promovendo o conhecimento, resgatando a nossa história e valorizando a cultura de Manhoaçu. Patrono da Feira da Paz, como recebeu esse comunicado? Com muita alegria e muita responsabilidade. A gente vê que a coisa vai complicando a cada dia. É mais necessidade para a Academia de Letras, como presidente. Eu sempre digo que é uma honra para mim presidir aquela casa. Muitos daqueles que lá estão foram meus professores. Influenciaram a minha formação. E eu tenho uma honra muito grande de presidi-los. Mas que Deus que eu aqui estivesse. Peça a Deus que me dê forças, me dê sobretudo inteligência para levar adiante aquela causa. E não só lá, como aqui na política de Manhoaçu, como parceiro do Dejaí, parceiro da política séria e honesta hoje implantada em Manhoaçu. Como soldado para podermos levar dias melhores ao nosso povo. Um relato emocionante sobre o teor, o objetivo principal da Feira da Paz. Exatamente. A gente viu que ao longo dos anos o objetivo da Feira da Paz foi se devirtuando. Todos vocês, todo povo de Manhoaçu sabe o que aconteceu nos últimos anos. Como a história foi denegrida, como a história foi alterada. Mas a gente está vendo a luz no fim do túnel e eu acredito que o Dejaí esteja realmente voltando às origens, voltando às raízes. E a gente muito bem alegra, não só a Feira da Paz, como hoje aqui, essa restauração dos quadros dos prefeitos de Manhoaçu. Hoje, nesse espaço maravilhoso que é da prefeitura municipal também, nós estamos inaugurando aqui, reinaugurando, por assim dizer, a nova galeria dos ex-prefeitos de Manhoaçu. Hoje está uniforme, parabéns ao prefeito, realmente brilhante a escolha dele, né, da maneira que foi feito. E ficou assim, maravilhosa. Foi uma escolha justa, né? Uma murinha, a gente não precisa nem de falar, né, um homem íntegro, um homem respeitado e eu acho que a Câmara foi muito feliz e Manhoaçu está de parabéns. Olha, não há nada mais justo, é uma homenagem da Câmara dos Vereadores, referendada pelo prefeito municipal, a um cidadão de Manhoaçu que toda a vida dedicou todas as suas energias, todo o seu saber, no sentido de fazer com que a cidade prosperasse, no sentido de que a cidade estivesse politicamente pacificada, que, sem dúvida nenhuma, é uma homenagem muito justa. O doutor Luiz Amorim vem fazendo um excelente trabalho à frente da Academia Manhoaçuense de Letras e foi uma homenagem que a Câmara Municipal, junto com o Executivo, pôde prestar a quem realmente vem trabalhando para o benefício da nossa cultura, pelo benefício da nossa sociedade. Então, por isso, foi escolhido o doutor Luiz Amorim para ser o patrono da Feira da Paz nesse ano. Olha, o escolho justo, uma vez que o Luiz Amorim vem emprestando um grande trabalho, né, à frente da Academia de Letras de Manhoaçu, resgatando a cultura manhoaçuense, é um momento especial, né, e uma grande escolha. Dessa forma, o dono, ele que realmente foi o mentor de tudo isso aqui, juntamente com os amigos, valeu a pena, né, a gente viu que teve aprovação no total. Olha, tudo vale a pena quando a coisa é completamente certa. Nós tivemos a felicidade de escolher o doutor Amorim, que milita na política e nos bastidores já de longa data, vem ajudando o Manhoaçu a transformar-se de cada dia mais na grandiosa Manhoaçu. Nós, como amigos particulares, somos até suspeitos de falar determinados elogios ao doutor Amorim, mas, enfim, eu acho que a escolha foi excelente, aprovada pelo excelente senhor prefeito, a Jair Barros, que também hoje homenageia o doutor Amorim, homenageando o próprio Manhoaçu. Enfim, é realmente uma homenagem sincera de todos os vereadores.